A indiferença, ela diz mais que mil palavras. Não ignore os sinais que as atitudes têm te mostrado. Porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. I will follow you way down, wherever you may go. I'll follow you way down, see you deep and slow. I'll always be around, wherever life takes you. You know I'll follow you. Eu não falei que o tempo começava a mudar em Rio de Janeiro. Não tá frio, não tá frio. Na hora que bate um ventinho, se dá um ventinho. Mas o tempo já vai ser bem nublado. E a tendência é daqui pra pior. Então hoje ainda dá pra aproveitar muito, tá dando pra caminhar. Na hora que eu só até briga ali nas nuvenzinhas, sabe? Ó, na hora que até ele dá uma briguinha e você sente um calorzinho. Mas não vai durar muito não. Ai, ai. Então, ótimo dia pra nós. Com sol, sem sol, com chuva, sem chuva. Tá com saúde, tá tudo bem. A hora que o dia tá lindo. E eu sigo no bolinho de chuva, né? Tá bonitinho, tá lindo. E é sobre isso, né? Bom dia. E eu sigo no bolinho de chuva, né? Tá bonitinho, tá lindo. E é sobre isso, né? Bom dia. Né, mamã? Olha o trabalho pra tirar uma foto. Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Hoje, por exemplo, hoje era um dia, tô botando um chapéu da WMA, que era pra ter resolvido um monte de B.O., mas o quê? Quase um zero da noite, tô bêbada, não vou de gasolina. Bom dia, já na rua, resolvendo bem, ó, comendo um mistinho. Já sem recheio. Mas tá, tamo junto. Olha quem está aqui em casa. O Tarso não vem, mas o Thiago vem. Gente, o Thiago é meu amigaço. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas o Thiago tá uma empresa de higienização e impermeabilização de sofá. O Thiago limpa meu sofá desde que eu me mudei pro Rio de Janeiro. E aí, olha como o estado que ele tá. Eu vou mostrar sem filtro aqui pra vocês. Gente, olha o estado no meu sofá. Tá sujo. É porque eu deixo ele com capa, sabe? Mas ele tá... Tá difícil. Aí ele tá aspirando. Depois eu mostro a água pra vocês. E vai limpar o do Luiz hoje também. Luiz, daqui a pouco ele compra aí. A corzinha da água. Deixa eu contar um negócio muito legal pra vocês. O que que acontece? A Partiu Vantagens, que é um aplicativo de desconto. Muito legal. Eu sou partiu. Vou até deixar o arroba deles aqui. Tá com uma parceria que você vem no Noteback pedindo um prato principal. Você consegue ganhar a cebola. Aquela cebola maravilhosa que só tem o Noteback. E sim, você ganha uma cebola. A cebola é zerada na tua comanda. Então, eu nomei um cupomzinho pra vocês. Vou deixar o cupomzinho aqui. Só que os cupomzinhos são pra poucas pessoas, tá? E vou mostrar pra vocês. Eu comendo aqui. Vou pedir um pratinho aqui agora. É isso, meu povo. É só vocês pedirem a cebolinha de acompanhamento com qualquer prato principal. Pediu o prato principal, ganha a cebolinha. Vou deixar aqui o cupomzinho. O app pra vocês baixarem agora do Partiu Vantagens. É um clube de vantagens incríveis que vocês conseguem vários descontos em vários lugares. Vários. É uma delícia. É válido de segunda a quinta-feira. Você pedindo qualquer prato principal. Comendo aqui meu peixinho até. Você ganha a cebolinha. E tem vários descontos também, né? Chus, Marisa, Renner. Tem várias coisas legais. Só que você ia baixar o app. E temos um sofá preto de novo. Olha isso. Preto peludinho. Preto peludinho. E o cheiro. Vocês não estão ligados, não. Meu Deus, cara. Tá, bolinha. É assim, a cara da paisagem. Cara, você é muito lindo. É, você... Olha pro outro lado. Tô, cachorro maluco. Terminei todos os meus compromissos. Coloquei meu pijaminha. Vocês vão me ver muito com esse pijaminha na história, tá, gente? Muito. E aí, falei, ah, vou fazer um dinheirinho aqui agora. E eu tenho meta. Mas antes de eu falar isso da minha meta aqui, vou falar com vocês uma outra coisa. Lógico, eu tô falando da vieita, do aposta ganha. Já estou aqui, ó. No meu sitezinho maravilhoso. E aí, a minha meta de hoje é dobrar, dobrar um valor. E vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Tô aguardando a próxima rodada. E, gente, eu vou de pouquinho, tá? Tipo, vou pegando de pouquinho. Faço 10, faço 5. Vamos lá. Será que eu vou dobrar? Será que eu vou dobrar? Será que eu vou dobrar? O que é isso, gente? Será que eu tô vendendo a minha? Então, eu faço mais ou menos isso. Tipo, eu tenho uma meta no dia. Aí, eu dobrei o valor que eu quero. Eu já saio, cumpro minha meta no dia. E, fé, maravilha. Gente, vocês viram? Eu adoro, eu adoro o evento do aposta ganha. Então, tomei cuidado. Como é se eu apostar de um real? Vai lá, de pouquinho em pouquinho. Vai multiplicando. E eu vou deixar um link aqui ainda que tem um presentinho pra vocês nesse link, tá? Então, já corre lá e já comece a multiplicar. Cadê? Cadê? Festa. Cadê? Bebida. Não me sinto quente. Eita, beijo. Ele sabe muito. Ele sabe muito. Eu vou achar o amor da minha vida. Mentira. Eita, fé. Me falta fé. Vocês comeriam um bolo de laranja que parece uma espuma, na verdade? Eu acho que vai ter ele no meu restaurante. esse bolo de laranja da minha mãe que eu tenho. Gente, se a gente já gosta de uma casa linda, imagina agora o noite que a gente não vai ficar. Há quantos anos a gente limpa o sofá? Eu vou assistir uns 4 ou 5 anos, né, filha? Há 4 ou 5 anos. Né, filha? Que você limpa o sofá pra gente. Antes da fazenda. Antes da fazenda. Olha isso, gente. Não, e vocês não tem ideia do cheirinho bom que já tá aqui dentro de casa. Já roubei um pouquinho do produto do Ti, por sinal. Porque depois, na sexta-feira, quando eu vim pra casa, burrico. Não, vocês não fazem ideia, não. Olha isso. Gente, serelizem o sofá de vocês, viu? Quanta sorte É poder chegar Nessa vida Com você Olha a cor desse sofá, já. Olha isso. Gente, além de literalmente ficar higienizado, Não, não esquece os 15 e 20 dias A minha casa fica com o melhor perfume do mundo Do mundo Vocês não tem ideia, não? Vale a pena, gente. Vale muito a pena Se você for aqui do Rio Se quiser seu colchão, limpo, higienizado, sofá Perfeito é pouco, gente. Perfeito é pouco E o nosso sofá tá comum Não, gente Não, eu vou contar pra vocês Depois eu vou mostrar Que eu não aguentei E eu roubei Mas sabe aquele assalto Aquele assalto que você avisa A pessoa que você tá assaltando, entendeu? Mentira, Tiago, me deu Um pouquinho do líquido Porque eu sempre escovo o sofá Quando ele tá com a capa, não Mas quando ele tá assim, eu acabo escovando ele E o Tiago deixou um pouquinho aqui Gente, esse mês minha casa fica perfumada o mês inteiro Esquece Não vou nem precisar gastar dinheiro com produto de limpeza Esquece Um detergentinho Já limpou tudo pra não misturar um cheiro com o outro Porque o perfume que fica a casa de vocês Fora, gente Que é real Todo mundo sabe Chega uma hora Se eu limpasse hoje O Tiago limpou o sofá hoje Se eu fechar a minha porta E eu voltar daqui um mês Gente, não precisa ninguém usar pra sujar A poeira vai sentando E vai sujar normalmente Agora imagina você Agora imaginem uma casa habitável, né? Onde os seres humanos Às vezes querendo ou não comem Aí cai um farelinho disso Uma gotinha daquilo A gente tem o quê? Um rinoceronte em casa também Que por mais que a gente mantenha ele limpinho Que toma banho e tudo Acaba também sujando o suor do próprio corpo, gente Ninguém tá tomado banho 24 horas por dia Então acaba sentando Então se vocês puderem Higienizem o sofá de vocês Colchão Tiago higieniza colchão Sabe aquele colchão Que vai amarelando Que não precisa nem ter aquelas manchas horríveis Que alguns tem Tiago deixa o colchão Novinho, novinho Que o nosso tá até higienizado Que apontaram na hora de higienizar de novo Fora pra quem tem alergia Ácaro, fogo Vai tudo embora junto Naquela água Que depois eu vou mostrar pra vocês A cor da água Tá bom? Obrigado, Ti Eita que ela tava descobertinha Agora em a mesma Tô achando que até ela tá se embrulhando já Começou a fechar o tempo Frio, frio não tá ainda Mas que o tempo já tá fechando Já tá Bom, e depois dos 40 O calor também aumenta, né? Começa assim Na ponta do pé Vai subindo E só para no último fio de cabelo Demorando-se Principalmente nos órgãos vitais Fora isso Envelhecer é facílimo Se você for aqui do rio Se quiser seu colchão Limpinho, higienizado Sofá O que que eu acabei de fazer Adivinha Adivinha Uma massinha de pão Então a gente vai fazer aqui agora Por ela pra Fazer aqui Pra crescer Então pode engolhar com pano de trato Limpinho Ou ter um saquinho limpinho assim Agora uns 30, 40 minutinhos Temos uma massa Crescida Vou pôr aqui dentro do micro-ondas Porque daí fica mais abafadinho Dentro do forno, tá gente? E outra coisa Adivinha O que que será que vai sair daqui? Quando tem leite moça, gente O que que tem? Cru Um monte de coisa Mousse de limão? Não Não é mousse de limão A gente vai precisar de uma panela de pressão Então Vamos ter doce de leite de novo E óbvio Quanto mais você cozinhar Melhor que já economiza gás O limão é pra quê? Porque eu não quero dar conta De ficar iando panela à toa Então como minha panela tá limpinha Umas duas rodelinhas de limão Serve pra forma Pra assar pudim, tá gente? Ó Ajuda a não oxidar Aí o que? A forma não fica preta Você tem que ficar se matando lá Pra ir a forma Tá chorando por quê? Você já te dei janta Vai querer chupar limão? Vai querer chupar limão? Bora botar um leite condensado Pra cozinhar E aí A água Até o nível que a panela de pressão Aguentar Por conta do quê? Porque daí já sabe Que não vai secar essa água E não vai dar ruim Aí eu coloco o quê? Duas rodelinhas de limão Porque eu não quero Minha panela preta 40, 50, 60 minutos Aí vai depender da textura Que você quer ser doce de leite Mas na verdade Dá pra marcar A partir dos 20 minutos 20, 30, 40, 50, 60 E 1 hora e 10 Cada tempo Ele fica em uma textura E um sabor diferente E outra coisa Só vale contar o tempo A partir do Começou a fazer Aí a gente começa a contar o tempo Tá? E Você tem Uma panela de pressão Produzindo um doce de leite Se tem laranja Vai ter o quê? Bolo de laranja Que não tem conta, gente Aqui se cabe um doce Mas tem que fazer outro E aí Como eu fiz no meu bolo Com mosto de maracujá e ganache Agora é hora de fazer Não O que ela não tenha comido, né? Ela já atravessa inteira Do mosto de maracujá Mas tudo bem Então aí a gente agora Vai fazer um de laranja De novo Tchiii Aí já coloquei um bolo pra assar E tô bem fazendo o recheio do meu pão Que é pra alguém escutar Porque o dela Eu vou fazer de mortadela Como sempre Mas como eu não como carne O meu eu fiz com mussarela Peito de peru defumado Azeitona preta Um pouquinho de salsa E tomatinho Então esse vai ser o recheio do meu pão Então esse vai ser o recheio do meu pão Hum, gente Vou falar pra vocês, hein Esse trem fica bom Quentinho Vou mostrar esse queijo derretidinho Pra vocês depois E olhem isso Textura E no sabor do argentino Pra melhor Então não tem jeito Aí a gente tira E olha isso Olha a panela Tá vendo? Ó, cadê a panela preta? Uma buchinha Um detergente Minha panela tá Brilhantemente Brilhando Bora tirar isso daqui, né? Deixa eu levantar assim Porque se eu levantar assim A mão de pedreiro de cozinheiro Consegue pegar E aí Como a gente não consegue Fazer uma coisa só Porque a gente é multifacetária, né? Dona de casa é assim Então a máquina ali Tô sendo uma roupa Aí já tem um bolo assado Aí já tem tudo ralado aqui Já tem uma massa de pão Que cresceu Vou tirar ela daqui Pra vocês verem Olha isso Olha isso Já virou o dobro Então a gente já pode o que? Rechear um pão Pão A canção no fundo, gente, é uma máquina de lavar roupa, viu? Vou mostrar quando a massa tá leve, ó. Tá vendo? Quanto menos liguenta ela ficar, senão o que mais leve é. Quanto mais airada ela tá por dentro, mais leve ela vai ficar, tá bom? Então, vamos lá. O da filha eu fiz inteiro. O meu eu vou fazer bolinhas. Então, vamos lá. Aí eu pego um pouquinho de massa, com uma apertadinha na mão. Vamos pro recheio. Aí eu aperto bem assim, por quê? Porque aí cabe bastante recheio. Aí eu pego com o dedo, seguro. E aí é só fechar bem, ó. Tá vendo? Pra quê? Porque se não se vazar, o recheio vai todo embora. Dá uma modeladinha, ó. Aí vai ficar uns pãezinhos. Aí pode ser de calabresa, de batata, de frango com catupiry. Aí o recheio, como vocês já sabem, pode ser do que vocês quiserem. Eu vou acabar de fazer esses daqui pra poder colocar pra assar, tá bom? O tamanho dele tá lá na sala. E ele tá onde? Olha isso. Vou apagar a luz. Espera aí. Vocês não conseguem ver direito. Olha o tamanho que já tá. Já temos um pão crescendo e assando. Mas, enquanto um pão assa, a gente já não pode ficar de bobeira. Aí eu fiz o quê? Bem, já montei um boleiro. Porque como todo mundo já sabe, o bom da vida é comer a sobremesa antes do prato principal. Tô indo, filha. Eu tô fazendo a minha sobremesa. Melhor, tô indo levar a minha sobremesa. Acabei de tirar um pra ver se tá bom. Hum! Olha só a massinha. Vocês conseguem ver? Hum! Vou partir pra nós ver o queijo dentro. Pera aí. Mais que assado. Vocês conseguem ver a massa? Que levinha, ó. Hum! E queijo. Tem queijo. Sim, temos um pão assado. E sim, temos... Filha, quer vir ver? Isso aqui é queijo. Ó. Olha. Porque a gente põe tanto recheio que vaza o queijo. Então, eu vou cortar o dela primeiro. Eita, lasqueira. Vamos aproveitar, então. Já que o queijo não quer sair, fica queijo. Eu fiz um pão de pão. Deixa eu abrir pra vocês verem. Porque se quiser, pode fazer só pãozinho também. Tá bom? Ó. Olha isso. Só pão de pão. Gosto de pôr gergelim dentro. Bora catar uma fatia de pão aqui. Será que tem recheio? Olha esse queijo vazando. O pão tá um pouco quente. Agora é comer. Não, a pessoa já tá comendo. Olha. Como que é que, ó? Charlate. Muito linda, olha. Olha. Ai, meu Deus. Algumas pessoas dizem pra nós que se Jesus estiver conosco, não haverá tempestade. Mas a verdade é totalmente diferente. A questão é, se Jesus estiver comigo e tiver uma tempestade...